Você está sintonizado no programa Agenda Econômica. Hoje estamos examinando a economia do biocombustível no Brasil. O nosso convidado é o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Senador, exatamente pensando em soluções para enfrentar esse impasse, o senhor apresentou um projeto de lei que vai exatamente na contramão daquela economia de etanol que sempre ficou sob o controle da grande propriedade. É o projeto de lei que cria o programa de micro destilarias de álcool e biocombustível, promico. Esse promico o senhor pretende envolver a agricultura familiar, a pequena produção, descentralizando. Como é que o senhor chegou a essa conclusão, que essa seria a saída? E quais são os caminhos que o senhor vê para ver aprovada a sua proposta? Eu entendo que esse projeto vem de encontro com o projeto que deu início à produção de biocombustível no Brasil para atender aos nossos agricultores familiares. Nós temos a possibilidade de produzir, mas não temos aonde escoar, não temos como comercializar esse produto. Então, no nosso entendimento, esse projeto vem fechar toda uma cadeia da produção, da industrialização e da comercialização do biocombustível. A ideia é que nós possamos ter, em qualquer canto do país, essas micro destilarias envolvendo a agricultura familiar para fornecer a matéria-prima. Essas micro indústrias estariam beneficiando e também comercializando aos próprios agricultores em associação ou em cooperativas, para que esses agricultores possam ter acesso sem ter que passar por mais uma agência do governo, encarecendo o produto, encarecendo para o agricultor, encarecendo para o país também e facilitando a vida do agricultor. E ele utilizando desse combustível para também baratear ou diminuir o custo da sua produção de alimentos. Porque quando nós falamos em agricultura familiar, o agricultor familiar não produz apenas o biocombustível, ele produz outras agriculturas. Então, ele precisa do combustível, é a base do seu trabalho, o combustível. E dessa forma, nós vamos estar irrigando esses agricultores familiares com um combustível mais barato, um combustível verde, produzido em associação e em cooperativas. Eu entendo que isso vem fechar o programa que o então presidente Lula lançou, que era o combustível verde, que era o biocombustível, aproveitar as áreas degradadas, plantar mamona, plantar dendê, utilizar outras matérias-primas para produzirmos o biocombustível no Brasil. E dando um foco especial à agricultura familiar, para a produção, mas também para o consumo, para que nós não tenhamos que depender da ANP para fazer a comercialização, para fazer a mistura e andar quilômetros e quilômetros, Brasil afora, biocombustível que vai, mistura, e combustível que vem para ser consumido pelo mesmo agricultor que venha produzir o próprio biocombustível. Agora, o senhor está mencionando muito os biocombustíveis, mas existe uma parte do projeto que também se refere à cogeração de energia elétrica, que é algo fundamental para aproveitar novas tecnologias que já estão disponíveis, na verdade, e que ajudariam muito o Brasil no momento em que nós nos deparamos com alguns riscos de desabastecimento no setor elétrico. Agora, uma preocupação que surge, senador, em relação à questão da propriedade de grandes usinas, porque o Brasil, a gente estava comentando no bloco anterior sobre essa, vamos dizer, competição com os Estados Unidos, e grandes empresas transnacionais, como a gente sabe, compraram usinas brasileiras, grandes usinas brasileiras. O senhor teme que esse aparecimento de pequenas empresas, pequenas usinas, poderiam torná-las também presas fáceis para esses grupos transnacionais que têm vindo para o Brasil, comprado empresas brasileiras nessa área do açúcar e do álcool e aí você tem uma situação em que decisões estratégicas, tanto na área do financiamento, como na área da tecnologia, como na área de remessa de lucros, acaba saindo do controle brasileiro. Eu não vejo nenhum problema grandes empresas internacionais virem ao Brasil, comprarem grandes usinas e produzirem o nosso etanol e o nosso açúcar. Mas quando nós falamos em micro decilagias, nós estamos falando em associações e cooperativas. Então, ela foge totalmente desta área comercial. Nós vamos ter, se aprovado esse projeto, pequenas empresas através de associações e cooperativas. Elas não entram na comercialização de grandes empresas. Elas serão pulverizadas pelo Brasil para atender às demandas nos pequenos locais, nos locais talvez mais distantes do desenvolvimento e gerando combustível, tanto para tratores, caminhões, caminhonetes, como também para a geração de energia, que é muito importante no campo. Na cidade, nós sabemos quão é importante a energia elétrica. Da mesma forma, é importante no campo também. Se nós tivermos essa matéria-prima para nos fornecer também energia elétrica, tanto quanto melhor. Nós precisamos tratar melhor o homem do campo. Nós temos uma política já conhecida de manter o homem no campo. Mas, de fato, o que nós estamos fazendo para mantê-lo no campo? Qual o conforto que nós estamos dando ao nosso agricultor, ao nosso produtor rural, para que ele se mantenha no campo? Que ele mande os seus filhos para a cidade, venham se formar, venham estudar e voltem para o campo e venham a aplicar aquilo que aprenderam na escola, nas escolas profissionalizantes ou nas faculdades, para melhorar a qualidade da produtividade na sua região. Para isso, nós temos que dar essas alternativas e liberar o homem do campo para produzir também o etanol, aliás, produzir o biocombustível através das microdesilarias. Eu acho que é uma alternativa importante para o fortalecimento do homem no campo, para que ele permaneça no campo e não tenha que vir para a cidade. Esse é um grande desafio que todos nós temos no Brasil hoje. Todos os estados têm esse problema. O homem do campo, cada vez mais, vem para a cidade e deixa o campo. Nós queremos fazer isso ao inverso, fazer com que o homem da cidade, que já veio do campo, possa retornar ao campo. É um desafio de todos nós. E pelo seu projeto, o senhor estabelece a possibilidade de financiamento para essas microdesilarias de álcool, de biocombustíveis, mas também o projeto cria a possibilidade da comercialização direta, que hoje é vedada pela ANP. O que muda, então? Na verdade, nós precisamos ter o financiamento e assistência técnica. E, quando nós falamos em agricultura familiar, isso se dá através de cooperativas e associações. A assistência técnica dada pelo governo federal, através de Embrapa, dos estados, Emater, um programa específico para a produção, e, através desses projetos feitos por essas entidades governamentais, possibilitar o financiamento através do PRONAF e a comercialização direta. A comercialização direta é que vai fazer a grande diferença, que vai possibilitar os nossos agricultores não apenas produzirem, mas ter acesso à comercialização. E aí, sim, vai garantir o investimento ou vai garantir o pagamento do financiamento. Hoje, para fazer o financiamento, você tem pouca garantia de pagamento por parte da produção, porque a produção é muito pequena e nós dependemos de leilões na ANP para a compra desse produto. que o pequeno agricultor não tem condição de ter acesso a esses leilões. Está excluído. Está completamente excluído. Um programa que nasceu para atender à agricultura familiar, passa longe da agricultura familiar, porque não tem condições de ter a conclusão do projeto, que é a comercialização. Ou seja, o retorno do dinheiro investido pelo próprio produtor. Ao passo que ele tenha condições de comercializar, ele pode ir ao banco fazer o financiamento, porque ele vai ter a certeza de comercializar e poder pagar o financiamento. Qual é o temor da ANP? O que é que se teme da participação direta do pequeno agricultor? Eu acredito que é a perda do comando da comercialização do produto. Isso deve deixar os técnicos da ANP com uma preocupação muito grande. Se nós pulverizarmos o Brasil com micro destilarias, talvez uma parcela, embora no meu entendimento muito pequena, possa ser feita sem a participação ou sem o crivo da ANP. E deixando o mercado livre entre os produtores e eles mesmos, que vão consumir esse produto para a produção de alimentos. É uma cadeia muito importante, porque é uma produção de biocombustível para alimentar a cadeia de produção agrícola do próprio produtor. Isso quer dizer que eu estou entendendo dessa sua proposta, senador, é justamente essa criação desse mercado livre. Há poucos anos atrás eu estive lá em Candeias, na Bahia, onde há uma grande refinaria de biodiesel da Petrobras. Inclusive, na época, ela estava para ser duplicada. E a produção realmente é uma coisa fabulosa. Você chegar e ver uma refinaria daquele tamanho, daquele porte, produzindo o volume extraordinário de biodiesel que eles produzem. E a agricultura familiar, nesse caso, entra com produtores de mamona, que é um dos insumos utilizados, um dos possíveis insumos utilizados para a produção de biodiesel. Embora não seja o melhor, porque, por exemplo, o Dendê tem uma... E o Pinho Manso também. E o Pinho Manso. Enfim, tem outros. Mas para aquela agricultura daquela região ali, eles identificaram que a mamona era viável pela tradição da região, enfim, porque os agricultores também já estavam acostumados com a técnica do plantio da mamona, essa coisa toda. Que isso também leva tempo para você readaptar o agricultor com outros tipos de cultura. Mas o ponto é que esses agricultores, eles levavam as suas mamonas, aqueles sacos enormes de mamona, em grandes quantidades, para uma fábrica local, também ali na região, que amassava essa mamona e extraía o óleo. E essa fábrica é que depois transportava o óleo lá para a refinaria da Petrobras. Ou seja, então, o que eu entendo, eu não sei se o senhor vai explicar agora, o que o senhor está querendo fazer é tirar da mão apenas, quer dizer, essas fábricas continuam, os grandes empresários continuam, mas também criar cooperativas que deem opção para o pequeno agricultor poder levar a produção deles para outros locais, para ser esmagada em outros locais, seria isso? É, eles mesmos, em forma de cooperativa e associações, vão poder ter a sua decilaria e vão poder ter uma renda maior pelo seu produto. Realizar o comércio, inclusive. É, realizando o comércio, eles vão apurar um lucro maior. Hoje, eles não têm acesso ao comércio. Nesse caso de Candeias, eu não conheço, mas pelo que você está me dizendo, eles entregam uma matéria-prima e recebem um valor muito pequeno pela matéria-prima. E quem acaba ganhando um lucro maior sempre é o intermediário. E nós queremos que essa cadeia seja formada pelo agricultor. E quem financiaria isso? Quem entraria com o capital? O PRONAF tem condições de financiar a agricultura familiar em montar estas micro decilarias e também com a assistência técnica. Não são investimentos pesados, são investimentos pequenos, porque a produção é pequena. Esses grandes empreendimentos vão continuar acontecendo sem nenhuma dificuldade com o controle da ANP. O que nós estamos falando é daquelas refinarias pequenas em várias partes do Brasil que vão alimentar o próprio agricultor. A própria associação produz o seu combustível e ela mesmo consome entre si com custos bem mais baixos. E esse benefício vai trazer uma diminuição do custo da produção de alimentos que a cadeia da pequena agricultura ou da agricultura familiar depende. A ANP é contra até esses pequenos também? É proibido. É proibido. Ele não pode consumir. Senador, em favor do seu argumento, há uma notícia de que 80% dos leilões de biocombustíveis são controlados por uma única empresa atravessadora, o que já denota que houve uma exclusão completa dos pequenos produtores. Mas eu gostaria de relembrar que no ato de criação do Proálcool, lá em 1975, havia a preocupação de que 30% da produção total seria oriunda dos pequenos e médios produtores. No entanto, esse conceito, essa diretriz foi mudada por um decreto assinado pelo presidente Geisel, em 1978, que definiram outras normas, excluindo os pequenos. Quer dizer, essa luta do senhor, lá atrás já teve... Já aconteceu. Já houve um problema lá atrás. O argumento para se fazer um novo programa sempre vem a um apelo social muito forte. E o apelo social muito forte é a agricultura familiar ou pequeno agricultor. Mas, quando não há comercialização, ele não completa o ciclo. Não completando o ciclo, o pequeno agricultor ou o agricultor familiar é excluído do processo. E nós ficamos sempre na mão de poucos produtores e poucos... Aliás, nesse caso, não é poucos distribuidores. Só um distribuidor que comanda toda a distribuição de etanol ou de biocombustível do nosso país. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar o perfil concentradíssimo no setor de produção de etanol no Brasil e as outras alternativas, além dessa apresentada pelo senador Gurgarques, para resolver essa questão. Continue com a gente. Tchau, tchau.